Oi, você que não conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, hoje vamos fazer a Corrida do Ratinho, aquela de velocidade, mano, com carros de leilão, só que vai ser carro, é, hiper carros de leilão, mano, a gente vai escolher, já escolhi aqui, né, na verdade, a classe de hiper carros, e é, cair um carro, o carro que cair, todo mundo vai pegar, beleza, vocês estão gostando muito desse tipo de vídeo, cada um pega seu carro e tuna, então fica bem parecido a tunagem aí, quem tunar melhor, quem pilotar melhor, vai ganhar, beleza, bora lá, então, pegar o carro, se você for novo no canal, peço por gentileza que você se inscreva no canal pra ajudar, deixa aquele like aí também pro YouTube, até que você curte o conteúdo e divulga mais pessoas, demorou, mano, então vambora, 1, 2, 3, e parou aqui, ah, não, Rediera já foi, mano, Rediera a gente já fez uma vez com esse carro aí, pelo amor de Deus, não vou fazer de novo não, porque já caiu ele uma vez, tem um vídeo no canal aí, beleza, vou passar pro próximo de baixo, McLaren Senna, bora lá, tamo tunar ela, ó, voltamos, a exploração mudou, a Corrida de Velocidade do Ratinho, mano, eu tô com a McLaren Senna aqui, todo mundo com a McLaren Senna, né, todo mundo tomou um S2, então é o bode chupando o dedo, mano, eu peguei a pintura do Senna, né, mano, pra homenagear o Senna, ok, velho, Senna foi um dos melhores pilotos do mundo, né, velho, Senna é top, velho, pena que foi, infelizmente, faleceu aí, não tá entre nós mais, mas, mano, quem não conhece o Senna aí, quem é novo aí, não conhece, procura a história do Senna pra você ver que top que é, velho, até namorou cachucha, pô. Nossa, que isso daí? Que isso daí? Eu mudo, nossa, meu pai. Uuuuuh. Lloyd é cultura aí, ó, você que tá aí só pelas corridas, ó, Lloyd é cultura. É, uai. Vai atrás cultura. É, só que namorou a Xuxa, né? Morou com a Xuxa, mano. É o famoso disco ao contrário. É, velho, larilarie, oh, 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 é a turma da Xuxa, demacendo o seu valor, acho que é isso mesmo. Eu acho que o ratinho e a minha tá igual, né, só que a minha tá ficando no chão, sentou. Aaaai, aaaaaai, minha droga, cuidado. Você ficou desinvisível. Tá invisível pra você? Aham, aí bem na hora que eu tava dentro do seu carro, você ficou desinvisível. Desinvisibilizou, aí o original, nunca se desorei na janela, é isso aí, bora. Isso aí. Caraca, mano, o ratinho voou, hein. O ratinho deve estar com o peão de rabi. Ah, deve. Com certeza. Eu também tô. Eu também tô. Eu não tô, não. Também tô. Eu também tô, velho. Eu não tô, não. Eu peguei, é porque eu tava pronta, né? Eu também tava pronta já também, velho. Vixe, joga tudo com esse carro aqui, eu tava pronta. Eu também, nem... Nem me mexia. Se a turmaje é minha. Aí é bode. Pelo menos eu li fiquei, se a turmaje era minha. Minha é minha também. Eu também. Eu olhei ele no ajuste frio, se desse pra me mexer era minha. Então, deu pra me mexer, então é minha. Acho que não é minha, não. A minha tá andando muito. Ai, quase que eu matei o lipe, velho. Quase que eu matei o lipe, velho. Puxou pro lado? 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 Não, não. É porque tá muito rápido aí. Eu fui fazer uma... Eu dei uma pulinha ali e saiu puxando pros lados. É o que nessas velocidades o lag também fica... Top. Fá sujar um é... Dois palites? Dois palites ou sujar uma pessoa. Tem que dar com essa curvinha aqui, mano. Essa curvinha ali é sempre foda que tem a... Agora tá bom. Paradinho. Cena! Oh, oh, oh! A minha eu deixei mais pra curva. O meu também. Você começou a... A deixar os caras mais pra curva? É, né? O verdadeiro que depois de um vídeo que nós fizemos aí no canal aí... Começou a mudar o conceito dele. É porque é aquela ciclone lá de merda do... Me fez ele pensar nas minhas... Aquela lá foi... Mas também é o carro que nós pegamos também, né? O carro não faz curva de jeito nenhum, velho. Um copo com a velocidade ainda. Vai ficar fechando? Esse carro aqui, ele é o principal do Forza, né? Essa cena. É, a cena é. E do SYNC? Será que é aquele que saiu no trailer? Será que vai ser? Não. É. É, a Project One. Com certeza. Bonitona também, né? É. A bichinha faz igual que eles... Eu vou colocar o carro da... Depois. Aquela lá é bonitona. Mó legal quando ela... Quando ela ativa... A parada dela lá... O bichinho... E a direta não é... E é que ela não é normal. É Forza Edition aquela. É o Clássico. É o Clássico. Estão... 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 Ah, o Pedroco pegou no vácuo. E Lloyd, nós estamos manquinhos. Caraca, manquinhos. Que isso Lloyd, fechando. Não, fechei não. Joguei pelo lado de lá. Ou você sai do vácuo. É que eu tava passando pela direita e você conseguiu. Ah, foi lá. 405. Caraca. 405? Ah, mas os caras... Os caras... Os caras bugaram a cena. Bugaram a cena, mano. Ai, morri. Ah, bugou a cena. Ficou lá com medo e derrotou o tempo. Aí é God. Bora. Mas é muito louco, mano. O bichinho faz igual aqueles dinossauros lá. Tchac. Os spins pra cima assim, ó. Vai embora. Rebaixa no chão. Levanta a orofólio. Pô lá. A diameta também rebaixa, pô. A sua também rebaixa. Depois chega na velocidade aí, né? Chega uns 390... Rebaixa. Tá claro que viu. Eu também vi você passando por mim no mato lá fora. Ah, nunca. Ui, Pedro. Ah, Pedroco. Pedroco e o Leap foi... Olha lá, mano. Só vi uns... Ai, meu Deus do céu. Olha como eu morri também. Na hora que eu apertei o menu de pausa, o Leap tava no meu lado. Nossa, mano. Levantou o PIV. Só que tem uma coisa. A bichinha tá curva pra caramba. O problema é que quando ela senta, já era. Ela buga e não faz mais nada. Ah, errei ela. Errei. Nossa, não conseguiu acertar. Se eu passo naquele degraduzinho ali, mano, já era. Vai, vai, vai. O que é isso, Loura? Ah, eu abri demais. Ah. É, não pegou. Você viu? Essa Loura tá sonhada. Abriu demais, você viu? Ah, eu pedi um cheque também. Não, não, não. O que é isso, velho? Todo mundo perdendo o cheque. Todo mundo perdendo o cheque. Tem a mini-frame dentro do mix. Tem a mini-frame. Oh! Passou ruivando aqui. Eu perdi o cheque, só que agora eu já pelo menos vi o limite do meu carro. Eu também, agora eu já sei também. Eu perdi também, eu percebi também. Falei, vamos ver até onde você aguenta. Aí eu vi. Esse carro é muito bom. É. Você pode fazer o que for na cena. Ai, insegura. Nossa, deu ruim aqui todo mundo. Meu Deus do céu. Jesus sem misericórdia. A ti me salvou e segurei todo mundo. Vai pará-lo. Vagabro. Família. Vai dar merda isso aqui, esse modo de cena aqui. Vai roubar a cena. Ainda bem que ninguém estava na minha esquerda. Tiro pra ele, senão eu vou morrer. Nossa. Na mesma praça. Ah. Meu Deus do céu. Olha o rato. Olha o rato do drift, mano. Olha o rato fazendo drift de cena. O que aí? Está de traseira? De cena, o cara é o... Nossa, Lorde, olha pra trás. Que isso, velho. Que aconteceu nesse? Você puxou de duas rodas no carro, velho. O cara me deu um... Eu consegui empinar uma cena. Tem grau de cena. O cara andando... O cara andando grau de cena, velho. O que que você arrumou ali, velho? Ai, que lindo. Tem grau de cena. Caraca, bicho. O cara me deu um grau na cena, velho. Olha aí pra trás aí. O bichinho pra cima, lá com as rodinhas pra cima. Eu achei que eu ia capotar, mas eu dei grau. Porra, vamos embora. Jesus, sem misericórdia. Vamos embora. Eu tô comando a minha vida. Eu faço curva igual vocês, mas pego uma retinha cheia do céu. Não, velho. A minha tá fazendo muita curva, velho. Eu tô comendo a minha vida. Eu tô comendo a minha vida. Não, mas eu tô comendo pra caramba. Ninguém aqui tirou o aerofolio dela, não, né? Colocou o aerofolio de Forza, não. Eu ia tirar, acho que eu ia ficar comendo. Smart, fica feio pra caramba. Tem gente que... Tem gente que não, né, Loite. Nossa, tá doido, velho. Tem gente que tirou o aerofolio da cena e colocou o do Forza, velho. Meu Deus. Eu lembro que cada dia que a gente fez a Golias lá... Sem freio, né, velho. Sem freio, né, velho. Com o ar. Com o ar dela, a gente... Será que faz no talo? Alguém fez. O Loite, ele... Ele dava pra fazer, só que ele fechou demais. Eu fechei demais a curva, mano. Passa igual um guiado também. Eu vi. Pretinho pra frear. Por mim é que eu faço tudo no talo, velho. Mas ela vem fez. Olha o drift, olha o drift. Parece que eu não fiz, senão pegou uma freadinha. Daí eu só soltei o acelerador. Se eu não der aquela coisa de lado, você dá viminho. Eu dei uma freadinha porque o Lucas estava na frente, senão eu ia... Não, eu traquei o carro de barra dentro. Tem nosso parque. A Aurinha perdeu ali, ó. Ai! O Paco pediu também. Ali tem um ovo. A minha que tá andando menos, velho. A minha que tá andando menos, velho. A minha também tá. Deve tá igual a sua. Você tá pegando quantos que o nosso... 375, por aí. Então não é caminho. O problema é 360. É, na subida ali eu peguei 372. Três. Na descida, né? Ai. É, sei lá. Na rodovia ali que nós passamos. Ah, tá. Ah, não peguei ponto de controle. Lembrei agora, Lodi. Se naquela época que a gente tava conversando, se todo mundo tivesse um celular que filmava, que tirava foto, mas tava lascado. Nossa! Tava lascado, velho. Meu Deus do céu, bicho. É tanta coisa que eu queria que... Mano, se um dia acontecer do juízo final... Senta. Jesus vai lá assim, ó. Senta aqui. Vamos ver o que você fez na sua vida. Vou passar um telão aqui. Mano, vai ser tanta vergonha. Aquela época não tinha não, mano. Aquela época não tinha nada pra filmar. Todo mundo vai se questionar. Será que era eu mesmo? Será que era eu mesmo? Se nem foi eu não, senhor. Foi eu não. Se eu fiz, não me lembro. Tem provas. Tem provas. Não adianta. Aí uma foto... Uma foto gigantesca, assim. Tem provas. Aí, ó. Aí. Foi triste. Cara, da hora. Tem que cantar bem de nada, galera. Tá falando que antes da gente começar a gravar a gente tava falando de antigamente, mano. Tanta coisa que a gente já fez. Igual eu. Quem não sabe, galera. Eu tenho 32 anos de idade, mano. Então eu já fiz muita coisa na minha vida, mano. Gente, eu sou casado. Tenho uma filha. Mas quando eu era solteiro, mano. Não sei. Prontava demais, mano. Comenta aí o que você já prontou. Bota aí nos comentários, né, Lloyd? Isso. Deixa nos comentários, né, Lloyd? Deixa eu dizer, galera. O que você já aprontou de... Tipo assim. O que você quiser comentar também, né? Porque às vezes a galera não pode falar. O que você já fez na sua vida? Você fala. Nossa, mano. Isso aqui. Eu não farei de novo, não, velho. Não porque seja ruim, mas porque... Tem coisa que eu já fiz boa que eu não fazer de novo, não. Porque... É, velho. Era pra pensar melhor na vida, né, Lloyd? É, exatamente. Ô, Lloyd. Pegou aquele negócio. Ah, não é com anão. Uma girafa. Vai, Pedro. Você não foi. Cara, você fala disso uma vez no rodeio e nós fizemos uma cadeirante feliz. Quem queria entender? O que que aconteceu aqui, velho? Eu não entendi, não. Nossa, minha internet deu uma... Ah, Deus. O meu jogo, ele ficou em câmera lenta. Quando eu vi, eu tava fora do cheque. Ela deu uma queda lá, caralho. Até a voz de vocês começou a travar. Você não virou robô. Você quer ver coisa estranha? É carnaval. Carnaval, quer ver muita coisa estranha. Nossa. Carnaval, hoje em dia... Hoje em dia não tem como pra pandemia, mas antes da pandemia, meu carnaval era... Meu carnaval, mano. Depois que eu casei... É, depois que eu casei. Quando eu namorei com minha esposa, acho que foi de dois anos, não sei. A gente curtei carnaval. Depois que a gente casou, mano, o melhor carnaval da minha vida. É você ir pra uma roça. Fazer um churrasco. E ficar ali de boa, mano. Só. Não é pra ser bacunça, velho. Eu não gosto de ser mais não, velho. Hoje em dia eu sou mais caro. Ô, Lloyd. Tu... Foi aquele cara que colocava o... A camisa no... No brinco da orelha? Você é doido? Você também não, velho. Você lembra esse pessoal que ficava pilotando? Você ganhava na coisa e colocava no brinco da orelha. Esse cara é foda, mano. Hoje em dia eu sou mais caro, mano. Tem coisa melhor que você ir pra uma roça e fazer um churrasquinho ali. Ficar com a galera drogando um truco. Conversando. Colocar na mora de viola. Ô, trembão, hein, mano. Esse é o famoso mineiro, né? É. Só com aquelas musiquinhas. Ai, eu achei que era um negócio. Eu passei nele. Ô, Lloyd. Essa eu não conheço, não. Eu nasci no recanto, fênis. Só lembro do meu cunhado uma vez, Lloyd. Bem merda. Chegou um anão no carnaval, velho. Um anão? Ah, pô. Fez nada. E tava... Não, e tava passando assim, tipo, apresentando como se fosse namorado, entendeu? Meu Deus. E a gente olhasse pra ele e a gente via que ele não tava... Ele não sabia o que ele tava fazendo, entendeu? Você viu que o cara tava louco mesmo, né? Você percebeu que ele não tava 100% mesmo. É, deixei ele lá, corti ele, pô. Ah, o cara tá feliz aí. Tem coisa aí. É. No outro dia eu nem lembro. Tá tudo certo. Nossa, o cara não pulou, Pedro. Ah, a minha não pulou, não. Sério? Olha, Lloyd. Aquele que eu não lembro, eu não fiz. Isso. Bora, Pedro. Ai, cara, sujou. Nessa terra eu sempre perco o tempo. Direção simulação aqui é uma merda. Eu tenho que ir na manhã pra não rodar. Ok, Pedro. Bora, Sena. Acelera. Quem tá com minuto de ralê aqui dá sorte. Mano, vai comigo. Deu um pouquinho mais rápido, eu quase rodo. Ok, droga, vai dar ruim. Porra, a gente tá com minuto de ralê. Eu tô com minuto de ralê. Ah, deu. Deixa eu ficar no vácuo, vizinho. Ai. Ai, que final emocionante. Quem vai ficar na frente, Pedro? Nossa. Você pulou primeiro, véi. Caraca, caraca. Foi muito top esse final, mano. Ele pulou primeiro, véi. Se eu tivesse do lado de lá, eu ia pular primeiro. Olha que você pulou e depois você vê no vídeo. Não sei se o Tacoma ficou. Olha que você pulou. Você deu um arranque na frente, mano. Galera, se você gostou... Eu sim, eu vi. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra nós aí. Demorou, mas deixa nos comentários aí que você já fez e que você arrepende ou não arrepende. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.